Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Fazendo News aqui, ao vivo, cara, notícias indicadas lá no nosso Discord pelo Alan, pelo Ghost Punk e pelo Popo Cake, cara. Vamos dar uma olhada aqui, tem algumas notícias, tem um videozinho breve que eu quero mostrar pra vocês aqui também, tá? Muito obrigado a todos que indicaram essas notícias lá no nosso Discord. Olha, André, como é que eu entro no teu Discord? Cara, o link do Discord tá sempre aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os dois, os mais de mil vídeos aqui do canal, deve ter aquela descrição ali que tem o link do Discord, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui então. A primeira notícia, olha só, o Marcel Van Hatten, tá? Um cara realmente muito bom pra vocês seguirem lá no X. Há 30 segundos de abrir o painel da votação, o novo texto da reforma tributária foi protocolado. Aberta a votação, quase nenhum deputado sabia o que estava votando. Nem eu, votei contra. Mesmo assim, ganhou o sim. E está aprovado o texto ainda desconhecido. Né? Então tá aqui. Isso aqui já faz alguns dias, tá? Isso aqui já faz uma semana, na verdade, que aconteceu, tá? Mas só pra entender como é que funciona a questão das votações... Como que as votações lá em Brasília estão acontecendo, né? Então, ó, hoje nós vamos votar a reforma tributária. Aí tem um texto lá com XYZ, os caras têm que ler, os assessores têm que ler, passar um resumo, né? Vê lá o que é bom, o que é ruim, vê se eles vão votar a favor ou contra, né? O que que acontece? O Lula vai lá, toda grande votação como essa, se eu não me engano, foi o recorde, né, de emendas parlamentares que foram liberadas no mesmo dia que teve essa votação. Então o Lula faz o quê? Ele pega lá bilhões e bilhões de reais, ele libera pro pessoal, né, dá as emendas pro pessoal. O pessoal ganha o dinheiro pra fazer obras, né, no caso, pra pegar 10, 20, 30% de propina depois em obras superfaturadas. E aí eles votam de acordo com o que o Lula mandar. Isso não é algo exclusivo da esquerda, isso também tem o pessoal da direita. Cara, todo mundo quer dinheiro, foi 30 bilhões, né, então. 30 bilhõeszinhos ali, o que que é bilhão? O brasileiro não sabe nem o que que é um milhão, meu. Você sabe o que que é bilhão? O brasileiro é um orangotango com sanguíneo, né? E o que acontece? Na última hora, minutos antes de ser votado, votado, a reforma tributária, colocaram umas folhas extras, colocaram uns outros papéis lá no meio. Não deu tempo de ninguém, não deu tempo de ninguém ler. O pessoal votou e mesmo assim aprovou. E é por isso que essa reforma tributária vai ser um desastre total e completo. Não existe a mínima possibilidade da reforma tributária trazer algum benefício para o cidadão, tá? E aí nós temos aqui uma reportagem lá do Metrópolis, né? Lula nega provas de corrupção em obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas do Brasil. Relembre casos em que houve condenações. O Lula negou. Não, não teve nenhum tipo de roubo nas Olimpíadas do Brasil. Cara, teve uma bucetada de gente que foi condenada a dizer de dinheiro, sonegação, diabo a quatro, tá ligado? Cara, tanto nas obras para a Copa do Mundo de 2014 quanto nas Olimpíadas de 2016, autoridades foram condenadas por mau uso do dinheiro público. O que acontece? Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção na Copa do Mundo. Eu lembro da quantidade de denúncia de corrupção sem ninguém nunca provar. Nunca se provou que houve corrupção nos estádios brasileiros. Cara, isso aqui é um sociopátrio, irmão. Tipo assim, os crimes aconteceram, pessoas foram presas. E aí o que o cara vem na mídia? Ele vem na mídia e fala assim, não, nada aconteceu. Mas Lula tá aqui, as pessoas foram presas. Teve X, Y, Z, teve estádio superfaturado, teve isso, teve aquilo. E o cara vem e fala assim, não aconteceu nada. E é por isso, e é por isso que esses filhos da puta querem pegar aqui e controlar as redes sociais. Querem regulamentar as redes sociais. Pra quê? Pra esse tipo de informação não chegar em vocês. Pra esse tipo de informação não chegar em vocês. Pra quando vocês verem isso aqui, porque isso aqui eles vão botar uma moldurinha nessa declaração do Lula. Eles vão botar uma moldurinha bonitinha. Eles vão passar na hora do Jornal Nacional. E vão falar, olha só, nunca teve nenhum problema. Nunca teve problema? Nunca teve problema não. Ah, então tá. Então tá tranquilo, né? Então, né, não se faz Copa do Mundo com hospitais, né? Ah, então tá tranquilo. Vamos ver o que o filho da puta tá falando aqui. Nunca se provou que houve corrupção em qualquer esporte olímpico no Brasil. Nunca. Benedito Júnior, que chefiou o chamado departamento de propina da Aldeabreste, listou uma série de outras obras em que, segundo ele mesmo, houve irregularidades. E aqui agora o Metrópolis, ele faz um compilado. Eu não vou mostrar pra não levar flag no vídeo, tá? Não vou mostrar pra não levar flag no vídeo. Mas tem os caras literalmente falando, ó, aqui a gente desviou tantos milhões, aqui foi tanto de propina, aqui outra reportagem falando das propinas, do dinheiro, outra reportagem, mais uma, falando do dinheiro público, mal gasto, mal gerido. E aí, mais uma, entendeu? E aí, entendeu? Mas o que o Lula tá falando aqui? Nunca houve problema nenhum. Nunca houve problema nenhum. Você tá entendendo? Então, esse é o tipo de coisa que a galera quer regulamentar as redes sociais. Pra que esse tipo de informação seja mitigada, seja escondida. Tá ligado? Acabou qualquer chance do Brasil ter atividades espaciais. Foi aprovada a lei, a lei geral do espaço, a PL, pá, pá, pá. Dentre diversos pontos catastróficos, agora qualquer pessoa que queira desenvolver qualquer coisa ligada ao espaço no Brasil deve possuir uma licença. Cara, eu podia dizer real assim, cara. Eu vi gente fazendo vídeo disso aqui. Meu Deus do céu, André. Nunca teremos um programa espacial. Filho da puta, 40% da população brasileira não tem saneamento básico. Você acha que eu tô preocupado se vai ter nave interplanetária do Brasil, cara? Se nós temos foguetes, se nós temos sondas, se nós temos... Filho da puta, 40% da população brasileira caga literalmente num buraco. Cara, eu vim na década de 80, a minha casa não tinha saneamento básico, irmão. Tinha um valinho que saía e o valinho ia descendo, ia pra fora. Um cheiro de cu o dia inteiro. Tu tava lá almoçando, cheiro de cu, vizinho cagando. E aquele cheiro de bosta, cheiro de merda. Rato, doença, lombriga, bicho de pé, piolho. Porra, velho. E o pessoal tá preocupado. Não, olha, não. Pera aí. E o nosso... Pera aí, calma lá. Agora, meu Deus. Agora o Brasil acabou. Nós vamos ter inovação. Filho da puta, Brasil não tem saneamento básico. Brasil forma na faculdade analfabetos funcionais. O Brasil tem um QI de 79. Um orangotango, um chimpanzé, um macaco tem um QI de 90. O brasileiro médio tem um QI menor do que um orangotango com sanguíneo. E a galera tá preocupada. Pera aí. E o foguetinho? Pega o foguetinho, dobra e enfia no cu. Caralho. Após 30 anos do plano real, a moeda brasileira perdeu 87% do seu valor. Não era 90 e pouco, cara? 87 tá me parecendo um valor bom, hein? E tá aí. Uma moeda que salvou o Brasil da hiperinflação. E realmente salvou da hiperinflação. Quem estava vivo naquela época, como eu, sabe como é que é. Mas, moeda fiduciária. Quem investe em moeda estatal merece se fuder. E aqui nós temos aqui, né, mais uma inovação do PT. Meio da asa de frango. Caralho. Meio da asa. Eu fico me perguntando que lugar do Brasil que é isso aqui, cara. Porque eu compro... Cara, eu compro colchão mole a 36 pila, irmão. Eu compro colchão mole a 36 pila. Meio da asa do frango? Sabe? Eu fiz um churrasquinho ontem com meinho da asa. Eu fiz com coxinha da asa. Cara, 34 pila, meio da asa de frango? Faz o L. Faz o L. Que agora vai comer meinho da asa. Só que, né? Só que agora é democrático. Urgente. Filhos de Débora Patriota... Filhos de Débora Patriota presa há 15 meses por escrever com batom na estátua da justiça do STF e imploram pela liberdade da mãe. Desculpa mostrar a imagem das crianças ali. Eu queria ter riscado ali o rostinho delas, né? Porque as crianças não merecem ser expostas. Apesar de que o vídeo tá na internet. O que eu pergunto pra vocês é o seguinte. Como se chama mesmo um país que prende pessoas sem o devido processo legal? Um país que prende pessoas sem os advogados saberem qual foi o inquérito, qual que foi o crime? Como é que se chama mesmo um país que faz esse tipo de prisões em massa? Pega aquelas pessoas todas e julga todas elas por um crime de massa? Como é que chama mesmo? Não é ditadura. Não, não é. Não é fascismo. Ah! Democracia relativa. É isso. Nós estamos morando hoje num país onde nós temos uma democracia relativa. Onde nós não temos mais a individualização das penas das pessoas. E eu acho que sim. Tem um bando de filho da puta que foi lá que se falava que eram patriotas. Tem um bando de filho da puta dessa galera que tava lá quebrando, fazendo algazarra. Só que ele é muito simples. É só pegar as gravações, individualizar o que cada um fez e punir de acordo com o que cada um fez. Mas o que a gente não pode mostrar é aquela gravação dos fundos dos ministérios, né? Onde as pessoas depois de fazerem quebra-quebra saíram de rapel com treinamento praticamente militar, né? Mas isso aí é um assunto que vocês não estão prontos. É um assunto que eu prefiro não comentar aqui até porque eu quero manter o meu canal lindo, belo e moral aqui funcionando pra todos vocês. Grande abraço. Vou lá até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.